Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro Tantos dias, tantas horas sem te ver Já não posso na verdade aguentar mais O que eu sinto por ti não vou esconder Sei que os nossos corações são tão iguais Vais chamando ao telefone a toda hora Não consegues controlar esse desejo Mais um dia meu amor que vai embora Sem poder tocar teu corpo e dar-te um beijo Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro És a mais bela do mundo Eu bem sei És a dona deste pobre sonhador Este grande coração a ti só tem Entre nós só pode haver um grande amor Tantos dias, tantos dias, tantas horas sem te ver Já não posso na verdade aguentar mais O que eu sinto por ti não vou esconder Sei que os nossos corações são tão iguais Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro Só sei que te amo Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida mulher por quem eu choro Só sei que te amo És tu quem me adoro És para mim na vida, mulher, por quem eu choro Só sei que te amo, és tu quem adoro És para mim na vida, mulher, por quem eu choro Só sei que te amo